Kim Kardashian sofre com uma doença de pele há mais de 10 anos. O problema é crônico, ou seja, não tem cura, e provoca coceiras e manchas por todo o corpo, inclusive no rosto. Kim escondeu a doença por anos. Foi difícil para ela aceitar e conviver com essa condição. Esse tem sido o meu segredo há mais de uma década. Em 2010, surgiram algumas manchas vermelhas nas pernas de Kim que coçavam e ardiam. A Socialite, então, procurou um médico. No consultório, ela recebeu uma notícia que a deixou desesperada. Na época, Kim tinha 30 anos e o diagnóstico abalou seu emocional. A primeira pessoa a quem ela revelou foi sua mãe, de quem, aliás, herdou a condição. Assim como Kris Jenner, a Socialite sofre de psoríase. A doença crônica é adquirida por uma predisposição genética, que se desenvolve nas camadas da pele, causando coceira, vermelhidão e ardor. Para Kim, extremamente vaidosa, parecia que o mundo tinha acabado. E ela chegou a culpar a própria mãe pela doença. Por esse motivo, Kim ocultou a psoríase por anos, até que em 2019 decidiu assumir a doença. Foi quando lançou uma nova linha de maquiagem para o corpo. E mostrou como faz para cobrir as manchas com o produto. Eu uso isso quando quero melhorar meu tom de pele ou cobrir minha psoríase. Aprendi a conviver e a não ficar insegura com a psoríase. Mas durante os dias em que quero cobri-la, uso essa maquiagem corporal. Ela até fez questão de mostrar como ficou antes e depois. Mas a psoríase não surge só nas pernas de Kim. As manchas já apareceram no rosto da Socialite. Na época, elas foram confundidas com espinhas. E Kim fez questão de responder as manchetes que diziam. Kim Kardashian, magnata da maquiagem, sofre um dia ruim de pele. Isso é psoríase em todo o meu rosto. Alguns fatores como estresse, tabagismo e o consumo de álcool fragilizam o sistema imunológico, deixando o corpo mais suscetível às crises. E Kim faz questão de lembrar que a psoríase não é contagiosa e tem tratamento. Com certeza, não é fácil aceitar e conviver com essa doença. Ela pode causar insegurança e abalar a autoestima. E Kim sabe muito bem disso. Por isso, hoje, a Socialite tenta ajudar pessoas que sofrem da mesma condição. Ela prova que a doença não é nenhum monstro ou motivo de vergonha. E aí, você sabia que Kim tinha psoríase? Conhece alguém com essa doença?